Minha Vizinha Comprei ferramenta Fui à Vizinha para encabar E quando vi tanta experiência Fiquei ali só a passear Mas no entanto precisou de ajuda Disse vizinho vem-me aqui deitar a mão Enquanto ela lubrificava o cabo Eu fiquei ali fazendo pressão Eu empurrava o cabo E ela à ferramenta Os dois ali fazendo pressão Ai, vira daqui Ai, vira dali No mete e tira até ficar bom Eu empurrava o cabo E ela à ferramenta Os dois ali fazendo pressão Ai, vira daqui Ai, vira dali No mete e tira até ficar bom Minha Vizinha é trabalhadora É merceneira da profissão Ela faz cabos para a ferramenta Encaba tudo o que lhe vem à mão Um dia destes comprei ferramenta Fui à Vizinha para encabar E quando vi tanta experiência Fiquei ali só a passear Mas no entanto precisou de ajuda Disse vizinho vem-me aqui deitar a mão Enquanto ela lubrificava o cabo Eu fiquei ali fazendo pressão Eu empurrava o cabo E ela à ferramenta Os dois ali fazendo pressão Ai, vira daqui Ai, vira dali No mete e tira até ficar bom Eu empurrava o cabo E ela à ferramenta Os dois ali fazendo pressão Ai, vira daqui Ai, vira dali No mete e tira até ficar bom Eu empurrava o cabo E ela à ferramenta Os dois ali fazendo pressão Ai, vira daqui Ai, vira dali No mete e tira até ficar bom Eu empurrava o cabo Eu empurrava o cabo E ela à ferramenta Os dois ali fazendo pressão Ai, vira daqui Ai, vira dali No mete e tira até ficar bom Ai, vira daqui Amém.